Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí novamente para o nosso História em Gotas. Você sabia que o governo federal já promoveu uma caça aos ratos? Vamos à aula de hoje? Entre as doenças a serem combatidas estava a peste bubônica. Para quem lembra, essa doença havia se abatido sobre a Europa lá no século XIV, a grande peste. E agora era um fantasma que rondava as cidades brasileiras. Oswaldo Cruz, nesse caso, elegeu o combate aos ratos como uma medida imediata a ser tomada. Para isso, lançou a ideia dos compradores de ratos. Os compradores de ratos seriam funcionários da Diretoria Geral de Saúde Pública que pagariam aos ratoeiros por rato capturado. Esses ratoeiros recebiam uma cota de 150 ratos por mês. Por essa quantidade de roedores, eles receberiam mais ou menos o equivalente a uma cesta básica, o que daria 60 mil réis. Caso ultrapassassem essa cota, recebiam 300 réis por cada rato capturado. A medida estimulou a população a engajar-se na caça aos ratos, principalmente na zona portuária, um dos principais focos da doença. No entanto, a má índole daqueles que gostam de se aproveitar dos recursos públicos em benefício próprio, não se importando com as consequências, mesmo que essas consequências sejam sobre a saúde pública, essa má índole já existia naquela época. Alguns chegavam ao absurdo de construir criadouros de ratos para vender ao governo, levando a política sanitária de Oswaldo Cruz ao descrédito. Segundo relatórios oficiais, entre 1903 e 1906, incinerou-se no Brasil 1 milhão e 600 mil ratos. A diminuição da população de roedores foi acompanhada pela diminuição de casos de óbito pela doença. Em meio a essa cruzada sanitária, o combate à varíola geraria uma das medidas mais polêmicas da política de Oswaldo Cruz. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço e até lá. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião. Ok? Um grande abraço.